Bom, acabamos de conversar agora com o vice-prefeito, mostramos as crianças e antes vamos falar com ele, o anfitrião da festa, o prefeito de Patinga, eleito com mais de 68 mil votos, o prefeito Sebastião Guitão. Bom dia, prefeito. Bom dia, alegria, 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 alegria. O senhor fala alegria, mas com vontade mesmo, porque Patinga ficou muitos anos sem festa e agora essa iniciativa do senhor fazer festa com parceria público-privada, ou seja, 100% de iniciativa financeira, não do município, mas dos empresários, isso é muito importante, né? Foi 100% contribuição dos empresários. A cidade não gastou um centavo, porque a cidade não tem para gastar, é uma cidade quebrada. Isso é prova que quando os homens se reúnem e querem, as coisas mudam. Eu quero agradecer aqui os nossos patrocinadores, esse bolo aqui de 53 mil doado pelo supermercado EPA, o Mineirão, e dizer que nós tivemos um apoio total dos nossos patrocinadores. E Patinga não investiu um centavo. Por isso, eu os agradeço e os abençoo, em nome de Jesus. Tá certo, prefeito. Parabéns. Eu vou deixar o senhor degustar o bolo, tá aí, bolo delicioso, que eu vi o senhor cortando para o povo, foi o primeiro pedaço, foi a primeira dama. E aí, qual que é a alegria? Eu queria parabenizar a todo mundo, né, a todos os ipatinguenses, e é uma alegria imensa pra mim estar aqui ao lado do meu esposo e com todo mundo festejando essa festa maravilhosa. Obrigado. Vamos ficar à vontade nessa festa. Obrigado, prefeito. Obrigado a todos. Nós vamos agora entrevistar as crianças da escola João Reis.